TV Menorá apresenta Janela do Céu Janela do Céu O programa Janela do Céu iniciando, mais um convidado para contar para nós o testemunho, a experiência com o Senhor. Hoje quem está aqui comigo é o Marcelo Urives da Rosa de Agudo e ele vai contar para nós a experiência que ele teve com Cristo, quando que o Senhor conseguiu achar um caminho para entrar na vida dele. Então hoje em primeira mão a gente vai conhecer um pouquinho da história do irmão Marcelo. Tudo certo, irmão? Tudo certo. Então Deus abençoe os irmãos, aqueles que estão querendo acessar este programa. Então o Senhor me resgatou do mundo, né? Foi pelo ano de 2001. E eu tive bastante experiências com o Senhor, assim, que o Senhor, no chamado do Senhor, assim, que ele queria que eu viesse para a vida da igreja, né? Então eu fui criado muito tempo, assim, sozinho, né? Desde criança até os 13 anos. E depois desse tempo eu morava no interior. E depois desse tempo eu fiz o ensino fundamental e fui para a cidade fazer o ensino... Ensino médio. E ali eu comecei a conhecer o mundo mesmo, né? Uhum. A bebida... E o Senhor sempre me livrou das drogas. Ele nunca permitiu que eu usasse drogas. Assim, por eu ter... Por ter oportunidades, assim, né? Uhum. Mas o Senhor nunca deixou eu usar aquele tipo de entorpecente. Mas na bebida alcoólica eu fui bastante trabalhado ali. Porque eu mesmo fui alcoólatra naquele tempo. E quando tu ainda estava ali no ensino fundamental, ainda estava, né, no interior, tu tinha alguma experiência, assim, em participar de igreja? Ia a algum culto, missa, alguma coisa nesse sentido, assim? Tinha essa falar de Jesus na tua casa? Como é que era? Sim, eu ia na igreja católica. Aí a gente sempre fazia novena e naquele tempo o pessoal fazia as festas da igreja católica, né? A gente sempre participava e tinha nos cultos na igreja católica. E até eu fui no colégio rock uma vez também. Ganhei um material, né? Pra ser... ia ser sacerdote, padre naquele tempo. E... mas aí depois eu comecei a me desviar e não quis mais. Nada te chamou muita atenção ali, Dan? Não, nada me chamou muita atenção. Isso até antes de eu ir pra cidade, né? Sim. Quando eu morava no interior. E depois, sim. Aí depois, aquela foi a experiência que eu tive com o Seu, assim, no catolicismo ali. Mesmo participando ali, né, ganhei agenda, eles todo mês entravam em contato. Uma vez levaram a gente pra conhecer lá, o colégio rock lá. Mas aquilo não... não me tocou. Não era o momento ainda do Senhor te chamar, né? E aí, como é que foi essa experiência, assim? Porque ainda era... o ensino médio a gente ainda é novo, né? Como é que foi essa experiência, assim, de... de se ver sozinho, talvez com mais liberdade, né? Do que tinha antes. A gente... eu vivia sozinho, assim, né? Mais era com os animais, plantação, assim, né? Só tinha contato mesmo que eu tinha no colégio, né? A gente ia pro colégio e participava com os dois filhos, mas depois voltava pra casa... Porque a minha irmã já era mais velha que eu, já tinha ido pra estudar também. E essa era... a vida era mais... era com os animais, com a natureza, assim, que a gente tinha no interior, né? Que eu tinha e que eu vivia mais assim. E não tinha experiências, assim, contatos com o mundo, assim, fora, né? De ter liberdade de sair à noite, de ir pra baile, pra festa, né? Isso eu não tinha. E quando eu fui, daí, pro ensino fundamental, aí... Aí eu comecei a beber sem parar. Então, aquilo parece que tava preso dentro de mim. E aquilo foi liberto naquele tempo. E eu fui... comecei a estudar de manhã, de manhã eu fui estudar de tarde, de tarde eu fui estudar de noite. E dali de noite que eu entrei bastante no... no alcoolismo. Alcoolismo. Alcoolismo, cigarro. Eu fumava duas carteiras de cigarros por dia. E fiz uns cursos também, nesse tempo, de informática. Aí depois, nesse tempo, nesse curso de informática, eles estavam me informatizando o exército. E eu fiquei um tempo lá daí, que eu fui chamado pra sargento de ação. E depois da sargento de ação do exército, eu fui no setor de pagamento. E ali, sim, eu tive mais oportunidade ainda de beber, né? Porque eu tive mais dinheiro, né? Naquele tempo. Ali que eu bebia bastante. E tu via isso como algum problema? Ou na época, assim, era só aproveitando mesmo? Não tinha problemas com isso? Tava tudo bem pra ti? Era só aproveitando mesmo, não tinha problemas pra mim. E nesse tempo, nessa beberagem, eu tinha oportunidade, assim, no exército de estabilidade, né? Porque eu trabalhava no setor de pagamento, direto com o comandante. E naquele tempo, eu tive essas promessas de estabilidade. E quando eu cortei, nessas minhas beberagens, eu cortei o braço e cortei a veia artéria. E dois tendões dos meus dedos. E daí, eu perdi aquela posição de informática que eu tinha. E fiquei adido muito tempo ali. Mas nesse tempo, eu já tinha me batizado. Na igreja do Senhor Jesus Cristo? Do Senhor Jesus Cristo. E como é que foi que tu conheceu, nesse meio tempo, a igreja? Eu tinha muito problema no meu casamento. E eu não queria saber da igreja. Eu era católico e ali eu ia viver a minha vida. Eu não queria ser catolicista. E a minha ex-mulher, ela começou a querer ir na igreja. Porque a minha irmã levava outras irmãs lá pra orar. Eu até dizia assim, poxa vida, lá vem a Andréia já com essas irmãs pra orar aqui. E eles oravam, oravam. E a minha ex-esposa começou a ir na igreja escondida de mim. Porque eu não queria. Sim. Que ela fosse. E uma vez, eu senti vontade de passar na frente da igreja. Porque tinha oração, né? Como era na quarta... Como o quarto da bênção, sim. E eu sentia bem naqueles dias de oração. E eu fui lá e fui pedir uma oração naquele dia e me senti bem. E quando eu cheguei lá, o irmão tava ministrando o batismo. Aí ele disse, ah, hoje tem batismo. Tu não quer te batizar? Eu disse, não, eu só quero uma oração, eu quero me sentir bem. Aí ele pegou e deu a passagem pra mim. De Marcos 16, 16, né? Se eu não me engano, é essa. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aí ele disse pra mim, tu crê em Jesus? Eu disse assim, eu creio. Ele disse, então o que te impede de ser batizado? Tu não quer ser salvo? Diga, eu quero. Aí ele disse, ah, mas não trouxe roupa para me batizar? Não, mas roupa a gente tem aqui e dali. Eu já fui batizado naquele momento. Isso foi em 2001. Eu já tinha bastante problema já naquele tempo. E ali eu comecei a ter a minha vida com o Senhor. Comecei a buscar o Senhor naquele tempo depois daquilo dali. Deus começou a mudar. Aí eu fui no encontro... O primeiro encontro que eu fui foi o de Glorinha. Teve a primeira divisão. Foi o primeiro encontro que eu fui. E comecei a participar de outros encontros. E fui também no encontro de... De Amado. Teve um encontro lá. E naquele encontro, assim, eu senti que eu tinha que buscar o Senhor. Eu tinha que seguir aquilo que o Senhor determinava. E a primeira coisa que eu senti... Eu tinha que obedecer aquilo que eu aprendi. E como eu tinha muita turbulência no meu casamento. Era muita briga. Eu sabia que eu precisava casar no Senhor. E a minha esposa... Essa esposa, né? Ela já estava indo... Buscando o Senhor. E dali eu disse pra ela assim... Olha, a gente precisa casar e vamos casar hoje no encontro. Ela disse... Não, eu não quero casar. E daquilo dali... Deus começou a romper o nosso casamento. E eu comecei a buscar e ela começou a se afastar. E dali eu só comecei a buscar mais o Senhor. E buscar mais o Senhor. E a primeira palavra, assim, que eu recebi do Senhor, assim... Que me gerou temor no meu coração... Foi de Ezequiel 7. O fim vem. Aquela palavra me gerou muito temor. Porque aí em Ezequiel 7, né? Deus falava assim... Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira. E te julgarei segundo os teus caminhos. Porque Deus já tinha dito pra mim... Que eu tinha que seguir o caminho do Senhor. Então, tudo que eu aprendia do Senhor... Eu tentava botar em prática. E aquilo que eu errava... Eu já pedia que eu dava o Senhor. Toda aquela vida que tu vinha levando, né? Em questão de bebida e tal. Que tu achava que era normal, né? Que tava aproveitando. Em que momento que o Senhor deu essa mudança? Essa chave virou? É, aí... O cigarro... Foi um dia, assim, que eu... Eu peguei a carteira de cigarro com o isqueiro dentro, assim. E senti uma vontade de não fumar mais. E eu atirei no meio da rua a carteira com o cigarro e... E o isqueiro tudo dentro. E nunca mais coloquei cigarro na minha boca. Naquele tempo o Senhor me libertou naquela noite. E a bebida Deus foi libertando aos poucos. Então, eu ficava tempo sem beber. E Deus foi livrando. E eu fui diminuindo. E Deus foi livrando e foi diminuindo. Até que comecei a participar mais de grupo. A participar mais, assim, ser chamado na igreja. Pra liberar uma palavra, um testemunho. Aí, quando eu já era chamado que eu me sentia mal por eu ter bebido antes, assim, uns dias antes, ou no final de semana antes. Ia ser chamado por alguma coisa na igreja. Então, aquilo me sentia mal e eu comecei a jejuar e orar pro Senhor pra Ele me livrar mesmo do alcoolismo. E Deus foi livrando, foi livrando devagarinho, foi livrando. E daí... Agora eu não sei quanto tempo mais que eu não bebo. E tu acha, assim, que a tua família, como tu disse, a tua irmã já participava da igreja, né? Tu acha, assim, que teve um papel de oração nela e ela viu depois o teu testemunho também? Sim, a minha irmã e a minha mãe. E elas oravam bastante por mim, né? Porque eu era um caso perdido, né? Até pra minha família toda, toda, assim, eu era um caso perdido, né? Porque era acidente de carro, era... Tudo que era problema relacionado à bebida, assim, eu tinha. Então, a minha mãe orava muito por mim, mas a família toda orava, olhava pra mim como um caso perdido. Quem olhava pra mim dizia que eu usava droga, né? Mas nunca me chamou atenção. E Deus me resgatou, assim, através da oração delas, né? E daí eu comecei a buscar o Senhor. Tinha um irmão que fazia um grupo. Ele viajava 80 quilômetros pra fazer o grupo na nossa casa. Ele vinha de Caçapava até o interior lá pra fazer o grupo. Ele ia de 15 em 15 dias. E ali a primeira experiência que eu tive nos grupos foi de dizimar. E Deus começou a romper naquele meio-tempo ali, naquele meio-tempo ali. E como é que era naquela época, assim, em questão de grupo familiar, né? Mas tinha, assim, também os materiais? Era a Bíblia mais que tu lia e orava? Era as administrações? Eu tinha os materiais. E o primeiro material que eu busquei foi o Renovação da Mente. Ele foi o primeiro material, assim, que eu ganhei de presente até aquele CD. E aí, ganhei de presente da minha irmã aquele CD. Mas depois que eu já tava lá fora, já, eu já tava sozinho, já, que eu tava buscando mais o Senhor, ali Deus começou a falar comigo naquele material. E daí, daquele material, eu aprendi muita coisa que eu fazia errada ali, que eu achava que era normal daquele CD. Muita libertação Deus me fez através daquele material. E Deus sempre buscando. E o grupo familiar me ajudou muito. E a primeira experiência que eu tava falando, assim, foi do dízimo, né? Meu salário, aquele tempo, era 500 reais. E chegou um tempo que eu ganhei muito dinheiro lá onde eu trabalhava, né? Deus me colocou a administrar lá o serviço. E teve um dia que eu saí de férias, e o meu patrão me levou na minha casa, assim, naquele tempo, mil reais. Você se iniciar pra te gastar nas tuas férias, além do teu salário, e era muito dinheiro naquele tempo. Ele levou, assim, e me deu aquilo, tão satisfeito que ele tava com o meu serviço. Então, o meu salário, quando eu comecei com 500 reais, Deus multiplicou ele, uma vez eu desmei de 50 mil que eu ganhei lá no meu serviço. E daí meu patrão fez uma, assim, comigo. Olha, o que produzia lavoura, né? Que eu trabalhava em lavoura de soja. O que produzia lavoura eu vou te dar 1%. E aquele ano produziu muito. Ele colheu 80 sacos por hectare. E foi, assim, tremendo, assim, o que o senhor fez, né? Porque ninguém queria trabalhar pra ele, porque ele era muito carrasco. E Deus dobrou ele pra ele abrir a mão pra mim. E ele, hoje, assim, como eu não trabalho mais com ele, assim, mas ele, a gente conversa bastante, assim, ele gosta muito de mim como pessoa também. E a gente tem essa amizade. E sempre orando, sempre orava, né? Pelo serviço, pelos colegas de serviço, por ele, pelas coisas. E Deus abençoou muito, prosperou muito ele. E dentro de ti também, assim, nessa questão do momento que tu se batizou, tomou essas decisões, né? Porque foram, não foi uma decisão só, né? Foram várias, conforme foi eu conhecendo a palavra, que foram trazendo essa mudança, nessa renovação na mente e no teu viver, né? No teu dia a dia, aquilo que estava à tua volta. Mas, assim, dentro de ti, o que foi a maior mudança, assim, que o Senhor fez dentro de ti de realmente mostrar o que estava ali ou realmente fazer uma transformação de algo que tu nunca imaginou que iria acontecer? A maior mudança que Deus fez dentro de mim e está fazendo até hoje é me mostrando que eu não posso ser independente, que eu preciso dos outros. Essa Deus fez e ainda está fazendo. Como assim, eu preciso daqueles que Deus coloca no meu lado para me ajudar. Então, essa é a mudança, assim, que tem mais, mais do que me livrar do alcoolismo. E cada dia que Deus rompe um pouquinho mais nessa área, assim, que Ele me mostra o quanto eu dependo, assim, do meu irmão, né? Porque, às vezes, meu irmão tem alguma falha, mas Deus, Ele me mostra que eu dependo dele para que eu consiga completar aquela obra que Deus colocou na minha mão. que eu preciso daqueles que Deus colocou na minha volta. Então, todos os dias, assim, Deus me mostra um pouquinho mais, assim, de quanto eu necessito da ajuda do meu irmão para concluir aquela obra que Deus colocou para mim fazer. Marcelo, você consegue ver na tua vida também que essas pessoas que estão à tua volta, as pessoas que o Senhor coloca agora para te auxiliar, para conviver contigo, também consegue ver esse testemunho na tua vida de Cristo? Conseguem, sim. Na minha família mesmo, eu tinha primos meus que tinham bastante problema com droga e a minha tia pedia para mim orar por eles e se converteram bastante da minha família, tio, tia, porque eles não acreditavam em mim. E teve um dia que tem uma tia minha e um tio que são da Umbanda, né? e eles pediram para mim conversar e orar com o meu primo que estava usando droga porque ele precisava de uma coisa mais forte, mais forte que eles para libertar ele. Então, eles viram, né, através de como eu andava, como eu me comportava e como eu me comporto hoje que só Deus pode fazer isso, né? A única coisa forte que pode fazer mesmo é Deus, né? É verdade. e o testemunho, né? É a maior ferramenta que a gente tem, né? Para mostrar esse poder que o Senhor tem, né? Não só na nossa vida, mas para realizar essa transformação na vida das outras pessoas, né? Marcelo, a gente está no último minutinho aqui. Queria pedir para te deixar uma consideração final, uma palavra final para quem ouviu a tua história. Amém. Que tudo aquilo que eu ouvi através do Senhor na Bíblia, nos materiais, que tu coloque um pouquinho de fé naquilo dali e peça para Deus testificar no teu coração que é Ele que está falando que tudo irá mudar ao teu redor. Todas as coisas, aquilo que Deus tem preparado, Ele irá fazer. Que tudo que chegar até ti através dos materiais da Bíblia, das ministrações, é a própria boca do Senhor falando contigo. Amém. Marcelo, muito obrigada por contar o teu testemunho, tirar um pouquinho do teu tempo aqui para contar para nós como é que foi essa tua caminhada. Amém. Agradeço a todos também que acompanharam aqui e conheceram hoje comigo a história do Marcelo. Deus abençoe a todos. TV Menorá apresentou Janela do Céu Janela do Céu serem